Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Após anos no SBT, Ratinho anuncia se deixará o canal e estreará novo programa na Globo. O apresentador Carlos Massa, ou Ratinho, é um dos nomes mais famosos do SBT. Mas vira e mexe, surgem informações de que outros canais poderiam se interessar pelo seu passe. Algumas pessoas já imaginaram, por exemplo, a presença de Carlos em atrações da Globo. Os fãs aumentaram essas especulações após a mídia revelar que Luciano Huck deve mesmo ser o candidato à presidência da República e, com isso, deixa seu programa aos sábados no canal da Família Marinha. Em entrevista ao programa TV Fama da RedeTV, o Ratinho foi claro e revelou que não pretende ir para a Globo ou qualquer outra emissora. Segundo ele, o seu caminho é mesmo o SBT, local no qual ele pretende ficar até a morte. Ou seja, não há muitas chances para a Globo contratar, caso exista, o mínimo interesse nessa função. Eu quero sair daqui para o cemitério, do SBT para o cemitério, se aposentar nem pensar. Eu quero ficar aqui fazendo o programa, disse o apresentador em uma entrevista que aconteceu nos bastidores do programa Teleton, que serve para ajudar a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a AACD. Em outro momento, o Ratinho falou sobre sua vida pessoal. Ele é avô de uma jovem de 16 anos, como mostra uma matéria em sites de fofoca. O comunicador contou ainda que tem muito ciúme de sua neta, que está entrando na fase dos namoros. Eu sou um capeta de ciumento. Se olharem para ela, eu já começo a brigar. Ela só pode namorar com os 42 ou 43. Sou aquele avô chato, igual o tempo antigo, disse o comunicador, que é uma das suas marcas do SBT. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para vocês. Deixe a sua opinião. O que você acha do Ratinho ficar no SBT eternamente? Você gostaria de ver ele na Rede Globo? Opinem! Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E muito obrigado por chegarem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!